Música Começam hoje as audições aos partidos, com a esquerda a dar o tiro de partida. Amanhã o presidente recebe os partidos do arco da governação e passo escolho poderá ser indigitado nesse mesmo dia. Olhamos o futuro governo com a análise de António Gaspar, Joaquim Biancar Cruz e João Sobral. Bom dia, obrigada pela vossa presença aos três. Joaquim Biancar Cruz comece por si, tem umas notas prévias que quero dar antes de começarmos a discussão. Bom dia, Maria. Eu dava três notas muito rápidas. Uma, que relativamente ao último relatório de estabilidade financeira do Banco de Portugal, refere duas coisas. Uma, maior tendência dos bancos para a captação dos depósitos, é evidentemente também que aumentaram as taxas de juros e portanto os depósitos são mais remunerados. E outra tendência é que é o aumento da cota de mercado dos bancos estrangeiros em Portugal, nomeadamente na concessão de crédito. Porque tem mais facilidade em obter esse crédito. As duas outras notas, uma delas era relativamente ao Sr. Trichet, que diz que vai aumentar as penas e as sanções e quer fazer prol disso a todos os Estados não cumpridores em termos orçamentais. E relativamente aos casos que nós ultimamente assistimos, nomeadamente ao caso português. Outra nota, e essa acho que é bastante positiva, é que o FMI prevê que Portugal em 2015 tenha um super hábito de balança comercial na dimensão dos tempos do volfrânio. E isso é uma nota extremamente positiva. E como nós às vezes precisamos de uma tendência um bocadinho só para ver as coisas, acho que dá-nos algum ânimo. E uma nota cultural só. É que como estamos em economia, vai haver pela primeira vez, e estamos num fórum económico, vai haver pela primeira vez um festival de música low cost em Portugal. Que existe em França, que é Fete la Musique, que existe em Nova Iorque, e vai assistir no dia 18 de junho em Portugal. E com recursos mínimos, jovens organizaram-se através do Facebook e vão ter 33 concertos. O orçamento, penso que é absolutamente ridículo, desta dimensão de festa que vai ter, com vários pontos na cidade de Lisboa. E portanto é a primeira vez que se faz um festival deste, que já se faz em muitas capitais do mundo, nomeadamente em Nova Iorque. A adaptação aos novos tempos. João Sobral, notas prévias. Duas breves. A primeira tem a ver com o que se passou neste fim de semana, e que nos distingue claramente dos espanhóis na forma de nos manifestarmos. Não sei se eu diga com alguma ironia, porque realmente o caso não creio que tenha piada. Enquanto que o movimento do 15M gerou ali um movimento de milhares de pessoas, deu alguns confrontos, não que isso seja positivo, mas que efetivamente viram-se pessoas ali a defender na oposição. Em Portugal tivemos 15 pessoas, multiplicadas por não sei quantos, pela comunicação social, deitadas no chão perante o olhar muito pasmado dos turistas que passavam. Bem, isso talvez caracterize aquela força que temos em Portugal e que seria o rastilho de algum fator de mudança, mas claramente não será por aí. E se calhar ainda bem que não será por aí. Em contrapartida, o fim de semana encheu-nos de violência em todos os noticiários. Não foram muitos casos, mas foram casos de uma gravidade à qual não estávamos já habituados. Aí sim, esse poderá ser o nosso 15M, e é essa a grande preocupação que temos que ter para que o desespero não leve a que se passe de manifestações, e eu diria um pouco patéticas, para manifestações de violência. Uma nota positiva tem a ver com o facto de a hotelaria no Algarve apresentou um índice de 90% de ocupação, pelo menos os melhores hotéis. Isso é interessante, não foram só portugueses com certeza, quer dizer que o Algarve não está assim tão degradado perante os operadores turísticos ingleses como se faz passar. A última nota tem a ver com a grande dificuldade que as empresas neste momento estão a deparar-se na obtenção de crédito, na mais simples forma, por exemplo, um pequeno descoberto ou algo de género. A banca neste momento, na sua generalidade, está de todo fechada à concessão de crédito às empresas, independentemente do balanço das empresas ou independentemente da capacidade que essas empresas tenham de responder a esse crédito. Neste momento, a ordem é desmobilizar. Isso terá que ter um limite muito curto, porque aí as empresas vão começar, efetivamente, a ter sérias dificuldades em aguentarem-se. António Castor. Olá, Maria Maria. Bom dia. Eu tenho duas notas para ver, de facto. A primeira tem a ver com a concessão do PS. Eu penso que o António Costa continua a ser, digamos, o candidato odiado. É muito mal para o Partido Socialista. O Partido Socialista, neste momento, está feito em cacos, como nós sabemos. E penso que seria, talvez, a hipótese melhor de reconstrução do partido. Eu penso que o António Costa faria mais falta no Partido Socialista, neste momento, para a reconstrução, do que propriamente naquilo que o escudou na Câmara Municipal de Lisboa. É certo que a Câmara Municipal de Lisboa tem projetos que estão ao meio, mas, a meu ver, ele continua como sendo o candidato odiado. Isso é mal para o Partido Socialista. E nós, em Portugal, precisamos de dois partidos fortes. Particularmente, o Partido Socialista e o Partido Socialdemocrata. Neste momento, o Partido Socialdemocrata está a caminho, digamos, a passos largos dessa mesma consistência. O Partido Socialista está, perfeitamente, em cacos, depois do que só que desfez o Partido Socialista. De modo que eu penso que este adiamento do António Costa e a excusa dele avançar como candidato, digamos, à liderança do partido, secretário-geral e um futuro primeiro-ministro, uma vez que o Partido Socialista pudesse ganhar as eleições num momento N, para a frente, no futuro, penso que é mau para o Partido Socialista e, propriamente, também para o currículo de António Costa, não será muito agradável, uma vez, se nós pensarmos que alguns dos chamados notáveis que já deviam ter avançado em tempos anteriores para a liderança do Partido Socialista, quando chegava a hora da verdade, excusaram-se sempre. A segunda nota vai, de facto, para uma situação incompreensível. Se fosse em Portugal, fosse um país do sul da Europa, estamos, penso, caniquilados, não é? Que é o caso de fazer hoje 366 dias que a Bélgica não tem governo. Portanto, isso só é possível porque é na Bélgica. A Bélgica tem problemas graves, não tão graves como Portugal, mas tem problemas graves, sobretudo no equilíbrio das suas finanças públicas também. E tem, digamos, uma eleição que foi feita há pouco mais de um ano e um governo que não foi empressado porque os partidos não se entendem. Portanto, essa desorganização e essa falta de entendimento, muitas vezes a comunicação social e, sobretudo, digamos, os mandantes, sobretudo a França e a Alemanha, da União Europeia, vêm, digamos, vêm apontar aos países do sul, que são países organizados e países que têm dificuldades na sua organização interna. Há aqui um exemplo a acabar, de facto, um país do centro da Europa, do coração da Europa, onde a Europa mora, entre parentes, não é? Que não teve ainda capacidade, em 366 dias que fazem hoje, para arranjar o seu próprio governo. Muito bem. Vamos então passar agora a discussão para o nosso governo. Passos Coelho, que pode ser indigitado já amanhã, se tudo correr bem com os votos da imigração e pode mesmo ir a... pode chegar a 23 de julho e já ser primeiro-ministro de junho. Não, exato. Eu penso que isso acontecerá e, aliás, é a interpretação do Sr. Presidente da República que se faça rapidamente a indigitação e a mudança e a transição para o novo governo. E os nossos compromissos internacionais assim o exigem. Portanto, é compreensível para todos que se faça da forma mais rápida, mais célula. E faz, de facto, diferença que seja já passo de escolho a ir à Cimeira Europeia? Eu penso que fará diferença. Eu penso que fará diferença. A Europa hoje urgem... Nós, os compromissos que temos, a necessidade que Portugal precisa do exterior e da ajuda externa, o que necessita, Passos Coelho terá que ir já ter com os seus parceiros. É evidente que Passos Coelho também está envolvido numa das maiores famílias políticas europeias, que é o PPE. Portanto, não é uma pessoa que irá ter com os parceiros europeus e estranhará muitas daquelas pessoas porque já conhece. E o Partido Popular Europeu tem realmente uma grande hegemonia na Europa. Neste momento, a maior parte dos líderes europeus pertencem a essa família europeia política. E, portanto, o Dr. Passos Coelho penso que terá facilidade. Agora, eu penso que os grandes desafios já deste novo governo e o que terão que mostrar são... Haverá o fantasma da contestação social. E esse vai parar no ar. E, portanto, vai haver contestação social perante estas medidas. E a força e a responsabilidade com que o governo terá que ter perante essa contestação social, que vai acontecer. Portanto, é impossível que não haja com as medidas que estão para ser tomadas. Por outro lado, penso que estas negociações entre o CDS-PP e o PSD estão a decorrer com descrição e com responsabilidade. Com o mínimo de rumores e de ruídos, mesmo na comunicação social entre eles. Portanto, isso mostra que já há confiança entre as equipas. Normalmente, quando estão estas equipas, às vezes deixam umas notícias correr para a direita e para a esquerda. Às vezes, nós sabemos até, para falar de pessoas que nos interessavam colocar lá no governo, enfim, a formar as equipas. Isso não tem acontecido. E isso é bom. Penso que as duas equipas não deverão perder muito tempo no clientelismo partidário. E as pessoas vão sentir logo isso. Isso devem afastar e depois devem ter muita coragem e muita capacidade técnica para as reformas que aí vêm. O clientelismo partidário, como dizia aqui Joaquim Biancar Cruz, é uma das mudanças imediatas que se vai notar ou não. Logo, neste governo é uma das mudanças que se pretende. Porque há muita esperança neste novo governo e pode começar até por aí, que seja diferente a sua Constituição. Claro. Pois há. Espera-se um modelo algo diferente daquele que é o tradicional. Embora nota-se que será de uma enorme dificuldade a consegui-lo. Nós temos que notar que nas negociações está um velho lobo de mar chamado Paulo Portas e está um marinheiro da primeira viagem chamado Pedro Passos Coelho. Com as responsabilidades invertidas. E, portanto, não será muito fácil chegar, digamos, a um consenso para que se crie aquilo que nós chamaríamos o governo ideal, mas há uma nota que é necessário deixá-la de uma forma muito clara. É necessária uma dose de coragem enorme para assumir um governo neste contexto. E as pessoas que avançarem e que derem o seu sim para pertencer a este governo terão que ser pessoas efetivamente reconhecidas e a quem o país deve efetivamente um voto de reconhecimento, independentemente daquilo que eles vão conseguir fazer. Avançar neste momento para um governo é de uma coragem terrível e é um desafio realmente muito, muito grande. Vai-se necessário mudar uma série de paradigmas. Se pegarmos naquelas 30 páginas, nas 200 e poucas medidas da famosa troika, eu creio que nós poderíamos reduzir tudo aquilo a pouco mais de meia página. É necessário ser rigoroso, não se pode adiar aquilo que é preciso ser feito e tem que ser muito pragmático na tomada de medidas sem olhar a clientelismos. Creio que poderia ser reduzida esta frase. E, portanto, é isso que é preciso fazer. Mas que vai ser muito custoso fazê-lo, não há dúvida nenhuma. E o tempo urge. Eu creio que haverá um entendimento nesse sentido, porque a escolha também não é muito, digamos, o leque de escolha não é muito grande. E, por isso, talvez seja rápida a criação deste novo governo.